Boa tarde, vizinhas do Instagram, do YouTube, né? Todos que me seguem aí. Hoje, gente, vou mostrar aqui uns treinos que eu faço de fim de semana. De segunda a sexta, eu faço academia, né? De segunda-feira, eu faço gap de terça cross e de quarta jump. Só que sempre tem um sábado ou um domingo. Como fim de semana eu não vou pra academia, então um sábado ou um domingo eu sempre procuro fazer dentro de casa. As musiquinhas que eu escuto, tá? São a tabata e tem umas musiquinhas que tem o tempo certinho pra você fazer os exercícios. Eu não sei os nomes, gente, porque tem burp e às vezes eu confundo tudo os nomes. E também não faço certo, gente, porque eu não sou professora. Eu faço do meu jeito, no meu ritmo, do jeito que eu consigo. Mas é muito importante fazer porque é um exercício, né? Cuidado pra não se machucar também. Mas eu sempre procuro fazer em casa também, pelo menos um sábado ou um domingo. Eu tiro um tempinho aí pra fazer porque é importante nesse meu processo de emagrecimento, né? É claro que é bom tirar um tempinho pra descansar, mas eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta e tenho meus medos também. Sempre procuro fazer exercícios, né? Ainda mais depois que eu fiz cirurgia, né? Eu não sou uma pessoa fitness, odeio academia, mas só de você ver o número da balança diminuindo pra mim já é muito importante. Só quem foi obesa, com algum problema de saúde, sabe? O quanto isso é bom, né? Não é fácil, mas tudo vale a pena, né? Tudo tem uma recompensa. E eu sempre falo pra quem conversa comigo, tenta fazer o melhor, tenta ser a sua melhor versão, né? E eu só grata a Deus por essa oportunidade que o Senhor me deu, né? De fazer a cirurgia, de estar perdendo peso, de estar bem de saúde. Então, sem muita falação, gente, porque eu gosto de falar. E vamos lá pro exercício. Eu vou colocar aqui Tabata mesmo, pra eu fazer. Ai, gente, eu tenho que olhar ali pra câmera, mas eu não consigo. Então, eu vou colocar aqui que são Tabata Songs. Tem música que tem o ritmo certinho de você fazer exercício, depois descansar e depois voltar de novo, tá? Não vou falar os nomes, nem vou falar... Porque, assim, gente, eu não sei o nome também. Mas, assim, eu vou tentar fazer um polichinelo, fazer os outros exercícios até a música acabar. A gente, assim, duas vezes, depois vem pra cá. Tudo isso eu aprendi, tá? Na academia, porque antes eu nem sabia fazer direito. Então, eu não tenho equilíbrio nenhum. Eu não tenho equilíbrio nenhum. Esse é um pouquinho do alongamento. Então, vamos lá. Falando dessa Tabata Songs, porque ela tem o tempo certinho. Talvez, se eu jogar no YouTube, não vai dar pra essa música com a dos direitos autorais. E aí, gente, eu não tenho equilíbrio nenhum. Tudo isso, eu não tenho tempo. E aí, gente, eu tenho tempo. E aí, gente, eu tenho tempo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, agora eu vou esperar uns 40 segundos pra descansar, porque cansa bastante. E agora eu vou pegar... Vamos fazer outro exercício. Então foi polichinela, aquele de frente que eu não sei o nome, e agachamento. Cansa muito, dói muito, mas vale a pena. E agora eu vou pegar... 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 Agora nós vamos fazer uma bem tranquila, mas o exercício é bom também. Tudo colabora aí pro seu emagrecimento, que é muito importante. Gente, eu não sou de transpirar, meu cabelo já tá molhado. É... Sempre é bom, gente, fazer 20 minutos. Não importa quanto tempo. O bom é sempre estar exercitando. Bora lá. Eu, como eu não tenho aquele colchãozinho, eu vou usar a mesma coberta, tá? Agora, gente, eu vou fazer um exercício. Eu vou começar com uma perna e depois a outra. E agora eu vou pegar... Gente, eu vou fazer agora dois exercícios pra eu finalizar. Eu vou fazer abdominal. Que é com as pernas esticadas e depois dobradas. Eu vou fazer... Ai, gente, cansa demais. Escalador. Eu vou tentar fazer meio vertical, assim, diagonal. Pra vocês verem, tá? Como é que faz. Mas eu vou fazer esse pra finalizar também. Abdominal, esse. Gente, tô tentando lembrar. Um pra finalizar. Ai, se eu lembrar, eu faço ali pra vocês verem, tá? Me desculpa, tá parecendo assim. Que pra mim fica mais fácil. Ai, depois, gente, eu finalizo com... De novo, com um alongamento que é bom porque é muito cansativo. Então, eu vou fazer aquele escalador e o abdominal. A música tem oito minutos, então eu vou fazer até o final. Vocês vão ver. Eu vou tentar fazer tudo de lado. O outro tipo de abdominal, tá? E o escalador lá. Espero que vocês estejam gostando, gente. Bora lá. E esse daqui, gente, eu uso como um peso mesmo pra eu pegar impulso, tá? Esse exercício, como que vai ser a doença, eu vou tentar fazer em oito minutos, tá? Tem quatro minutos a música, mas tem a parada. A gente vai fazer escalador, descansar e depois o abdominal. É assim, hein? Vamos tentar fazer os quatro a oito minutos desse jeito porque cansa bastante. Mas vamos lá. Vou soltar a música e já. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que é só assim que eu consigo fazer É errando que a gente vai acertando Mas não deixe de fazer nenhum tipo de exercício Que seja pular corda Mas não deixe de fazer Pessoas da sua própria família vai te criticar Mas, gente, entra no albedo, sai por outro E o importante é você fazer Sentir motivada E eu venho mostrar aqui Que, gente, pensando em uma pessoa dura Atrapalhada sou eu Mas eu venho trazer aqui Pra mostrar que não é impossível Só ter mesmo força de vontade E se eu colocar este vídeo no YouTube Espero que vocês tenham gostado Já se inscreve aqui, tá? No canal, ativa o sininho Que é muito importante Gente, no mínimo Tenta fazer 20 minutos por dia Quando eu estou na academia Eu faço uma hora lá De polichinelo Essas coisas aí Que eu não sei o nome Mas lá tem equipamento Tem os professores Conforme eu vou aprendendo Eu vou trazer aqui também E claro que conforme vai fazendo Vai melhorando Eu quero falar uma coisa pra vocês Que quando eu cheguei na academia Eu não sabia nem fazer agachamento E não conseguia nem fazer agachamento Não estou 100% Vamos jogar aí Que eu já estou 40% No meu agachamento Mas eu sempre procuro Todo dia fazer Três sessões de 20 minutos Porque é muito importante Além de ajudar as pernas Crescer Aumentar aqui Gente, ó Porque Depois que eu fiz A variática E perdi peso Sumiu tudo Gente Sumiu o peso Espero Eliminei, né? Sumir não Porque sumir Perder A gente acha depois, né? Mas Perdi bunda Perdi peito Agora o mais importante Gente Que é difícil, né? Mas já está, ó Tem exercício Vou trazer também Depois do braço Confesso que eu estou Um pouquinho sumida Porque minha vida Está muito corrida Então, gente Terminando aqui É isso Não ligue pro que os outros falam Mesmo que seja Do seu marido Filho Filha Mãe Pai É importante Que você Faça, né? E seja feliz Então, se você gostou Curte aqui Se inscreve Compartilha Beijos E até o próximo vídeo 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 Tchau 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 E até o próximo vídeo 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 Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau